Uma massa de ar polar vinda do sudoeste do país vai trazer chuva e frio para os próximos dias. E a chuva nem foi embora, né? A novidade é o frio mesmo. Já preparo o cobertor porque em Goiânia a temperatura pode chegar a 16 graus já na sexta-feira. A chuva que caiu na tarde desta quarta-feira trouxe também um friozinho para Goiás. E aqui no centro-oeste é assim. Depois de um calorão danado, ao esfriar um pouco, o goiano recorre a uma blusa de frio. Estava fazendo bastante calor esses dias e tal, e agora por enquanto deu uma esfriada. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, uma massa de ar polar que vem do sudoeste do país deve continuar provocando pancadas de chuvas isoladas no estado nos próximos dias. Nós teremos um frio mais intenso na região do sudoeste, expectativa de temperaturas para Jatai e Rio Verde 11, 12 graus. Já em Goiânia a expectativa é entre 15 e 16 e Anápolis, infelizmente esse frio não chega com tanta intensidade. Então teremos uma expectativa de 17 graus, entre 16 e 17 graus de temperatura mínima em Anápolis. Essa massa de ar polar irá derrubar a temperatura em praticamente todo o estado. E nem precisa fazer tanto frio para os goianos procurarem um prato típico. Estou falando da pamonha. A dona Gersina trabalha no ramo há 28 anos. Aqui vende pamonha de sal, doce, a moda e a pamonha com carne seca. Ela vende em média 250 unidades por dia. Mas em dias com temperaturas mais amenas, a quantidade dobra. O mínimo que já estão preparando, 500 pamonhas para hoje. E não é só pamonha que agrada não. Um caldinho cai bem nessa hora, para dar uma esquentada. Caldinho quietinho é uma pamonha da hora, né? Tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Tem caldo, tem pamonha. E eu como um bom goiano, vou mesmo de pamonha de carne de sol. Só quem não come aqui é você. Você já viu? Só você que não vai em reportagem de comida. Mas por que ele não foi nos dois? Ele disse pamonha ou caldo, vai nos dois. Isso, se joga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.